Pessoal, beleza? Seja super bem-vindo aqui ao canal do Thiago Silva. A gente vai estar te apresentando mais um site como prova de pagamento. Vamos efetuar o saque de 12 dólares, tá pessoal? 12.96 dólares, tá? Se a gente pegar esse valor aqui e colocar aqui, por exemplo, 12.96, pessoal, você vai perceber muito bem que a gente vai fazer um saque de mais de 60 reais que ganhamos gratuitamente utilizando essa plataforma. Vamos te apresentar mais um site que paga dólares no automático para você. Estabelecendo uma estratégia muito simples e fácil, você vai poder ganhar dólares todos os dias utilizando esse site, beleza? O link vai estar na descrição para você ter o acesso único e exclusivo. Basta clicar, se registrar, pessoal, e seguir aqui o passo a passo desse vídeo, tá? Feito isso, vamos sacar aqui 12.96 dólares, que dá aí mais de 60 reais no dia de hoje. Lembrando que é o segundo saque que a gente faz no site, tá? Então tá pagando aí perfeitamente. E eu quero te convidar a partir de agora a utilizar seguindo as estratégias, né? E as dicas que a gente revela para você aqui no canal, beleza? Vamos fazer a prova de pagamento, pessoal. Vou clicar aqui em portfólio e aqui vamos clicar em Funds, tá? Feito isso, vamos clicar aqui em Matique White Draw. Vamos colocar aqui, pessoal, 12 dólares, beleza? E aí, feito isso, vamos clicar aqui nessa opção Matique. Observe bem que quando você for fazer a retirada, você precisa seguir exatamente esse passo a passo, tá? Então você, se não fizer dessa forma, você não consegue sacar os seus dólares nesse site, tá bom? Feito isso, vamos clicar aqui em Matique. Vamos clicar aqui em Destination, tá, pessoal? Vamos selecionar a nossa conta da Binance, ó. Tudo normal aqui. Vai aparecer para nós a notificação de recebimento. É um site que te paga bem rapidinho. E aí, vamos clicar aqui em Binance, ó. Feito isso, pessoal, vamos marcar mais uma vez Binance aqui, ó. Vamos clicar em White Draw, né? Vamos conferir aqui primeiro, tá? Se a nossa carteira está correta, ó. Final AF3, vamos marcar aqui, ó. Vamos colocar aqui Matique, pessoal. É um passo a passo bem simples, mas você precisa fazer na prática, né? Vamos selecionar a rede Polygon, ó. Feito isso, tá aqui, ó. Final AF3 é a nossa carteira, tudo certo. Vamos clicar em White Draw, beleza? Feito isso, White Draw mais uma vez. Pessoal, ele está me dando aqui, ó, que vai ser lançado, né? 12.54 Matique, tá? E a gente vai receber aí um valor líquido de 10 dólares. Vamos clicar em Continue, beleza? Vamos pegar o código aqui no nosso e-mail, pessoal. Muito simples e fácil, ó. Você consegue fazer dentro de alguns segundinhos, tá? Eu estou te dando o passo a passo para você fazer a retirada, mas logo em seguida eu vou te mostrar quais são as três melhores formas de você ganhar dólares nesse site, tá? Então observe aí com detalhes, porque a gente vai revelar tudo isso para vocês, beleza? Vamos colar o código, vamos clicar em Submit. Feito isso, pessoal, mais uma vez o White Draw, ó. E aí você vai perceber muito bem que o site está processando o nosso pagamento, né? Dentro de um prazo máximo de 30 segundos, ó. Ele vai fazer o pagamento aqui na nossa conta da Binance, tá? Então simplesmente isso, sensacional. Um site que realmente funciona e é a segunda prova de pagamento. Se você quer utilizar, conhecer, aplicar na prática, acesse o primeiro link da descrição e também disponível no primeiro comentário para você, beleza? Vamos dar um close aqui, pessoal. O nosso saldo já deve zerar aqui. Vamos atualizar a página. Você vai perceber muito bem que o nosso saldo já zerou, ó. Temos apenas R$0,97 de dólar. Feito isso, pessoal, enquanto cai aqui na Binance, ó. Eu vou te mostrar as três formas de você ganhar, beleza? Você vai clicar aqui, ó. Fazer o seu cadastro através do link da descrição. Feito isso, assim que você logar na sua conta, você vai vir nessa opção aqui, ó. Rewards, tá? Aqui, pessoal, vai aparecer para você três formas de você faturar, ó. A primeira delas é essa daqui, ó. Vamos clicar nessa opção. Você pode fazer stake, né? Muita gente não sabe, mas stake é um tipo de poupança. Onde você investe um pequeno valor, pode ser de R$10. E a plataforma vai fazer para você, né, render os juros de até 11% de API, ó. E aí você fica trancado o seu saldo por um tempo de 30 dias, ó. Você vai poder sacar nessa data. No caso, se você investir hoje, tá? Vai deixar em stake e vai render para você no piloto automático. Simplesmente isso. Sensacional, tá? Uma plataforma 100% segura. A gente utiliza já há bastante tempo e consegue um bom retorno financeiro, pessoal. Aplicando esse passo a passo, beleza? A segunda forma é você clicar em referral, ó. E aqui vai aparecer para você, pessoal, as formas de você fazer a divulgação, tá? Então você ganha aí 100 tokens para se registrar. Feito isso, você trabalha com a divulgação do seu link, né? Nas redes sociais, ó. Ele te dá aqui até algumas opções de redes sociais no qual você pode compartilhar, ó. E você ganha mais 50 tokens, tá? Então você pode utilizar o Facebook, Twitter e Telegram, tá, pessoal? Existem inúmeros grupos de compartilhamento de links. Você pode copiar o seu link e divulgar aí e ganhar 50 tokens. Esses 50 tokens te rendem aí um bom retorno em dólares. Simplesmente isso, beleza? Copia, divulga nas redes sociais e pronto. Você vai estabelecer aí uma renda passiva utilizando essa estratégia. Vamos clicar em reward. A segunda opção é você participar dessa competição, tá, pessoal? Esse concurso de verão, ó. Você pode clicar aqui, ó. E aí termina em 11 dias. Você pode participar e com isso ganhar também tokens, tá? Simplesmente isso. Um site que realmente paga e paga dólares para você no automático, beleza? Feito isso, né, vamos clicar aqui na nossa conta da Binance, ó. Notificação recebida, né, dentro de 5 minutos, ó. Foi pago mais um depósito de 12.45 matique, tá? Se a gente descer aqui um pouquinho a barra, ó, você vai ver que recebemos no dia de hoje, ó, os 12 dólares, tá? Vamos clicar aqui, ó. Está aqui, ó, 12.45 dólares em matique que a gente fez o saque desse site, tá? Então é um site que vem pagando aí muitos aos seus usuários. Se você quer ganhar, acesse o primeiro link da descrição. Siga exatamente o passo a passo dos nossos vídeos para você aplicar na prática e faturar todos os dias. Beleza? Essa foi a dica de hoje. É assim que funciona e é assim que você vai faturar renda passiva utilizando um site que é 100% gratuito. Vou ficando por aqui. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificação. É importante para você ser lembrado de novos vídeos aqui do canal. Forte abraço e até a próxima oportunidade.